Ele falando que se autoriza mudar o link vai pra nananã Então, mas eu não posso, eu tenho que falar Mano, mas na moral, mano, o Cyber da Aliança, galera É a zoeira dele, é o Cyber da Aliança, mano Tá ligado? E outra, se ele quiser jogar com a gente, eu tenho que passar pra staff, mano Que é toda a galerinha ali e tal Igual foi com o Kill também, mano Não posso chegar e falar se é o Venk, tá doido? Não Não, isso aí é roleplay Não existe um desse sair da Aliança S.A., velho Não existe, mano Mano, não existe, sabe por quê? Sabe por quê que não existe? Não, vou te falar, de boa Sabe por quê que não existe? Você abre, eu vejo a live de todo mundo, cara De todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Cara, eu acho que eu abri a live, eu acho que era do Malta Tava o Malta, tava o Top Sword Aí tava o Cyber, tava o Ryux Tudo trocando ideia ali Aí você fala assim, pô, mano Tá ligado? Não vai aceitar o Cyber, cara? Assim, vou ser bem sincero Eu não vou, com todo respeito Cyber parece gente boa pra caramba Vai trocar ideia do Discord, já passei meu Discord pra ele Vai passar o dele pra mim e tal Mas não existe o mundo do Cyber jogar Do nosso lado falando que saiu da Aliança S.A., velho Não tem quem acredita nisso Pode trazer o Papa Bento aí na minha porta Falando que eu não acredito não, mano Não existe, cara Não tem como, mano Tipo, é sério mesmo, cara E pra falar uma coisa pra você O Cyber sabe disso E o Cyber sabe que eu sei disso E o Cyber tá metendo louco nisso Porque ele sabe que eu não vou aceitar Não tem nem como levar pros caramba Então é certeza que o Cyber Já descobri Desmascarei O Cyber tá metendo louco O Cyber sabe que eu sei Que eu sei que ele sabe O quê? Que não Porque ele era da Aliança S.A. E ele tá metendo essa Porque ele vai sair do servidor E vai falar que não foi aceito pela nananã Quer apostar? Pode conferir Pode conferir Uma semana Cyber Peguei você no pulo, cara Tá pego no pulo, velho Tá pego no pulo, né? Metaforado E ele tá fazendo isso Porque ele vai Ele vai pro bloco 2 Tá ligado? Provavelmente ele vai pro bloco 2 Então ele tá, né? Ele vai usar isso aí Provavelmente Pra meter o louco Né? O Cyber tem um bom relacionamento Com todos os líderes da Aliança S.A. Se eu não me engano foi ontem Ou ontem de ontem Ele tava trocando ideia com o jogo Mas, mano, brigas internas podem acontecer Ainda mais quando se trata a Aliança S.A. O que é o Malta? É só PVP mesmo o jogo e tal Mas tava tipo assim, mano O Top Sword também Mal de boa Mas tipo assim, mano Tava lotado a sala lá Tava lá no meio Galera dando risada Pai e tal Do nada Do nada Vou sair da Aliança S.A. Ah, mano Aí tá de palhacitos, cara Não existe esse mundo, né? O que é o Malta? O que é o Malta? Transcrição e Legendas Pedro Negri